Agora fica olhando lá praquele final, ok? Fica olhando praquele final e eu vou mostrar uma das texturas que vai bugar a sua mente. Vai explodir a sua mente e tu vai falar, meu Deus do céu, eu preciso muito dessa textura. Só se liga. E aí, gente, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui num vídeo muito especial. Bom dia, tudo bom? Quer participar do vídeo, meu querido? Não? Enfim, ó, quer sim. Fala aí, meu querido. Não, agora tu vai participar do meu vídeo, então. Já que tu quer participar do meu vídeo, vai participar do meu vídeo. Chega aí, meu querido. E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo mais especial porque a gente vai falar sobre texturinha dentro do jogo. Textura, Stokes. Depois de... Tu tá em 2012 ainda gravando textura? Eu tô em 2012 ainda, galera. Enfim, é porque eu tô trazendo um pack de texturas que vocês vão... Vocês vão falar, mano, que não faz sentido eu trazer essas texturas. E eu vou falar, é verdade. Não faz sentido nenhum eu trazer elas. Mas, como elas são diferentes umas das outras, eu decidi trazer porque eu acho que vai ser muito engraçado, vai ser muito da hora. Mas antes de começar o vídeo, galera, por favor, deixa um likezinho no vídeo porque a maioria das pessoas acaba esquecendo lá no finalzinho do vídeo. Então, por favor, deixa um like que vai ajudar pra caramba aqui no canal e eu vou saber se vocês curtiram o conteúdo e também, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal porque eu trago dois vídeos todos os dias e terça-feira vai começar uma série aí com novos youtubers. Eu posso falar? Um youtuber? Posso? A Bibi vai tá lá, ok? Posso falar mais um youtuber? Não, não vou falar mais um youtuber. Vai ter spoiler? Vai ter spoilers aí pelos vídeos, ok? Enfim, vamos lá pro vídeo. Ah, mas eu tenho meu segundo canal também, que eu estou jogando, caso vocês queiram conhecer, tá bom? Enfim, vamos para o vídeo, galera. Normalmente eu trago umas texturas aqui que vai modificar o seu Minecraft pra valer. De uma forma ruim ou de uma forma boa? É sempre assim. Mas hoje eu decidi misturar todas elas e vocês vão ver o que que... tem uma ali que... Mano, tem uma ali que... Eu vou falar o que que vai acontecer, tá? Vocês tão vendo que tá meio cinza lá atrás e tudo mais? Não tem muita coisa? Espera... Espera um minutinho. Espera alguns minutos. Não pula o vídeo. Não pule o vídeo. Não pule o vídeo, senão tu vai perder. Enfim, vamos começar primeiro por essa daqui. Mano, essa daqui eu achei genial. Eu achei genial isso aqui. O cara aqui... Minecraft, por favor, copia essa textura. Esquece os ovos de... 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 agora eu só quero isso aqui. Olha que perfeito é isso aqui. Cara, quem inventou essa parada de colocar... Olha que bonitinho, velho! Olha isso! Isso daqui, galera, é um ovo de Creeper. É sério? É um ovo de... É um ovo de Creeper. É um ovo de Creeper. E todos os mobs... Olha isso! Como é perfeito! Cara, dá de visualizar muito melhor. Nossa, velho! Nossa, mano, que perfeição. Que perfeição que é isso aqui. Que perfeição, galera! Eu acho que essa daqui é uma das melhores texturas que eu já trouxe na vida do Minecraft. Na vida. Porque é realmente muito, muito, muito bom, cara. Nossa, velho! Cara, de longe... Eu vou dar uma nota pra essa textura aqui. A nota dessa textura aqui é 10. Pra vocês terem ideia de quão boa é essa textura, cara. Porque é muito... Olha que bonitinho! É muito bem feito também. Meu Deus do céu, cara! Em 3D? Caraca, em 3D todos os itens são em 3D. Nossa, que perfeito! Que perfeito! Assim, eu gostei muito, galera. Eu gostei muito por isso que eu decidi trazer pra vocês, cara. Porque não é uma textura comum de se ver... Não acredito que eles fiquem em pé. Meu Deus do céu! Que da hora, velho! Cara, eles ficam em pé! Gente do céu! Isso daqui eu não imaginava. Isso daqui eu nunca queria imaginar que isso daqui acontecesse. Meu Deus! Caraca, eu adorei, galera. Eu adorei. Olha que texturinha linda! Eu sei que eu tô muito nela, galera, mas é que eu... Olha, o Enderman é quase do meu tamanho. É que eu realmente gostei dela. Nossa, a minha preferida. De longe. De longe a minha preferida até hoje, velho. Sai daqui! De longe a minha preferida. Mas enfim, vamos para a nossa próxima, galera. Senão eu vou ficar enrolando muito nessa aqui porque eu amei demais, ok? Vamos para o nosso próximo que essa daqui ela já vai mudar um pouquinho mais o seu Minecraft, tá bom? Antes disso... Ah, não. Acabei já colocando ela. Parabéns, Dux. Antes disso, a gente vai para um novo bioma. Eu coloquei ela? Coloquei. Vamos para o novo bioma. Barra, locate, igloo. Ok, galera? Vamos para um igloo aqui. Tudo mais, bonitinho. E agora, galera, todo mundo conhece já o Minecraft Bedrock Edition, né, galera? O Minecraft Bedrock Edition, galera, quando neva, quando neva, as árvores ficam brancas. E agora com essa textura acontece a mesma coisa. Olha que perfeição isso aqui, cara. Olha que perfeição. Oh, isso daqui é muito bom, velho. Isso daqui é uma parada muito boa. Se a gente... Olha... Não, olha aqui. É perfeito, galera. O cara que fez essa textura aqui, ele está de parabéns, cara. Porque eu acho que deveria ser uma adição realmente para o Minecraft, sabe? Deixar dessa forma. Eu acho que se o Minecraft fizesse isso, ó... Mas é o seguinte, nem dessa daqui... Essa daqui é da hora, mas eu vou mostrar uma mais da horinha ainda. Vamos dar barra aqui, o arrobar. E agora eu vou para uma textura que se chama pastel. Ah, isso mesmo que tu ouviu. Pastel. É sério, pastel. E é uma textura tão linda, velho. Tão linda. Eu gostei demais. Mas ela é muito cartunizada. E eu não curto tanto textura cartunizada assim, dessa forma, ok, galera? Mas assim, para quem gosta, eu acho que é bem legal, tá? Vamos dar o barra... Locate Villager aqui. Eu nunca trouxe essa daqui. Eu sei que é parecida com algumas que eu já trouxe aqui no canal. Mas assim, essa daqui é diferente. Essa daqui é diferente. E ela é muito lindinha, cara. Ela é muito lindinha, velho. Cara, olha que coisinha macotosinha do mundo, cara. Jogar com uma texturinha dessa dentro do teu Minecraft. Peraí, cadê as nuvenzinhas? Deixa eu colocar a nuvenzinha, tá? Deixa eu colocar as nuvenzinhas. Pronto. Ah, caraca, tem nuvem espiral, velho. Oh, eu adoro quando os caras fazem isso daqui. Caraca, a água, velho. Oh, muito bonito, muito bonito. Acho que... Essa daqui é uma das... É, é. É, eu posso dizer que essa daqui é uma das texturas mais bonitinhas cartunizadas que eu já vi, cara. Ah, muda. Caraca. Nossa, que lindo. Deixa eu ver isso aqui. Ah, mano, que perfeito, velho. Cara, que textura linda. Eu poderia ficar vendo essas texturas aqui por muito tempo, galera, porque elas são realmente muito bonitas. Nossa, tem até... Ah, pra falar pra vocês, estou na versão 1.16, tá? Mas, enfim, vamos agora pra que... É... Cara, essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão olhar e vocês vão falar. Cara, que coisa mais inútil, mas eu preciso muito colocar no meu Minecraft. É sério. É isso que vocês vão pensar. Que coisa mais inútil, mas eu quero muito testar. Cara, e quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei de cara com a genialidade do cara que fez isso, cara. Porque eu nunca pensei na minha vida em fazer alguma coisa parecida, tá? Eu vou dar um barra aqui, arroba A. Tá? Estou voltando pra cá, onde que eu estava, ok? Temos umas montanhas pra cá e tudo mais. Então, beleza, tá? Agora fica olhando lá pra aquele final, ok? Fica olhando pra aquele final. E eu vou mostrar uma das texturas que vai bugar a sua mente. Vai explodir a sua mente e tu vai falar, meu Deus do céu, eu preciso muito dessa textura. Só se liga. Essa textura aqui, galera, se chama Mushroom Grassland. Cara, assim, quando eu coloquei ela, eu levei um susto, mano. Eu levei um susto, velho. Eu levei um susto. Sem zoeira, galera. Sem zoeira, porque a textura é muito boa. Tá? Ela serve bem, ok? Mas ela é muito estranha. Mas ao mesmo tempo, ela é muito boa. Então fica no vídeo aí. Olha só. Só se liga. Tá, eu vou tirar aqui as nuvens, porque não pode ter as nuvens. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Vocês... Vocês estão vendo isso aqui? Vocês viram o que aconteceu? Olha essas montanhas. Olha essas montanhas aqui, velho. Olha essas montanhas. Caraca, é muito... Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que são essas montanhas. E assim, galera, eu não sei se eu gostei, mas eu também não achei ruim. Eu não achei ruim, cara, porque é muito bom, velho. Porque, assim, preenche muito mais Minecraft. Daqui pra cima não tem nada. Agora tu olha e tá todo preenchido, sabe? Parece que o mundo é muito maior. E é muito bom, cara. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu acho que eu tô muito perturbado. Deixa eu ver no Time Set Night. Nossa, galera. Nossa, gente. É bonito. Pera aí. Pera aí. Eu não tinha visto antes. Midnight. Olha isso. Caraca, é bonito, velho. Meu Deus. Tá. Eu vou ser sincero, galera. Eu gostei. Eu gostei. Eu até usaria em séries, galera, de tão bonito que eu gostaria. Cara, é lindo, velho. Eu ainda não tenho certeza se eu não gostei ou se eu gostei. Mas eu quero saber de vocês. Vocês usariam uma textura assim? Sério, na moral. Eu sei que parece fiquetis se a gente dá zoom, tá? Se a gente dá zoom, já estraga um pouquinho, né? Mas, de qualquer forma, é muito bom. É muito bom. É uma textura muito boa, galera. É uma textura muito boa. Bom, vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ver se eu gostei agora. Beijão. Tchau, tchau. E valeu. Comenta aí se você usaria ou não, ok? E valeu. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma